Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, o tema Bitcoin. Um monte de gente perguntando, meu Deus, o Bitcoin caiu muito, meu Deus, o que aconteceu? Olha só, o preço do Bitcoin, desde o último topo histórico, caiu por volta de 46,7%. Coloque esse gráfico, Catochi, pra eles verem a queda do preço do Bitcoin. Volta pra mim a pergunta que fazem é, mas e aí? Quanto que deve valer o Bitcoin? Qual que é o preço-alvo do Bitcoin, afinal, Carol? Me fala uma coisa, o que você aí, comenta aqui embaixo, eu acho que deveria ser justo. 200 mil? O valor do Bitcoin? 300 mil? 50 mil? Enfim, antes da gente falar, a gente trouxe um vídeo bem completo pra você. Na data de hoje, o Bitcoin tá valendo por volta de 161.724. E ainda acumula aí uma alta de 10% nesse ano de 2021. Detalhe importante que eu sempre comento, investir a longo prazo, pessoal. Investir com visão de longo prazo, eu sempre falo isso, não é diferente com as criptomoedas, não é diferente com o Bitcoin. E os investidores que investiram a longo prazo, se deram bem. Então, nesse gráfico, coloca aí na tela, por favor, menino de ouro. O que a gente percebe? Olha aí o gráfico, o holder vai se desfazendo das suas posições. Veja no gráfico, gente. A linha preta em 2011 subindo e os holders estão fazendo o quê? Vendendo forte. O preço do Bitcoin tá subindo muito e eles estão vendendo. E quando o preço cai bastante no mercado de baixo, o que eles fazem? Volta a comprar com força e acumular Bitcoins. Volta pra mim. É a regra clara, né, Catoj? Claríssimo. Vai vender, você comprou lá um objeto por R$10,00, Catoj? R$10. Você vai vender ele por R$2? Não. Agora, se você comprou por R$10,00, tá valendo R$20,00? Ah, e você vende, né, se alguém te oferecer, chegar aqui. Ô, Catoj, você me vende esse computador por R$20,00? O que você fala? Ah, não dá não, hein. É o caminho certo, gente. Não dá pra ser diferente. E, pra quem me pergunta, foi isso que eu fiz. Eu fui aproveitando alguns momentos, vendendo e fazendo lucro. Vendendo e fazendo lucro. Por que, senhor menino Catoj? É o seguinte, aqui a gente fala tudo, a gente vai mostrar também aqui. Quando a bolsa caiu, sabe aquele momento que o pessoal ficou nervoso? Que a bolsa caiu? Eu também fiquei nervoso. Você ficou, né, Gatojinho? Vendo um menino de ouro, coitado. Mas não fica, a gente deu um copo de maracujá pra ele, deu certo. O Bitcoin tava barato, eu fui lá e comprei, pessoal. Teve um monte de gente com medo, eu fui lá e comprei. Então, o que eu fiz? Eu fui vendendo nos momentos que eu vi, que tava na hora de eu pôr um lucro no bolso. E comprei na baixa. E é isso que tem que fazer. Mas, quem acompanha lá na comunidade VIP, inclusive deixa o link aqui no vídeo, Catoj. Que é muito bacana, é só você clicar, é gratuito, você entra na nossa comunidade VIP. Já fica aí atento nas notícias do mercado, sobre ações, sobre tudo que tá acontecendo no dia. E é de graça, viu, gente? É na faixa. A gente vai colocar, a gente colocou lá, quem acompanha viu. E olha só, coloca aí na tela agora, menino de ouro, pra gente mostrar que aqui a gente gosta de mostrar o que a gente faz. Coloca aí na tela. Eu vendi R$34.000 com o Bitcoin a R$220.000. E eu falei delas no quadro 9 da carteira RQ em Dias, tá aí, ó. Tá aí a tela, tá aí, a gente mostra mesmo, que é pra vocês entenderem, pessoal, como é que funciona o movimento. Depois eu vendi mais R$34.000 com o Bitcoin a R$317.000. E depois eu vendi mais também, mais R$34.000 com o Bitcoin custando R$340.000. Batei um preço alto lá, falei, pô, vou por um lucro no bolso. Tá aí, olha, nessa figura que vocês estão vendo. Então, o que que é importante a gente saber? Rebalancear a carteira, a gente tem que saber a hora de comprar e vender, às vezes, um ativo pra rebalancear. A nossa estratégia de investimento pra acompanhar a rentabilidade. E tudo isso tem como ensinar. Inclusive, eu tenho a minha estratégia, eu falo sobre rebalanceamento, meu amor, no meu curso, que já está aí aberta a terceira turma do método RQ em Dias. Caso você queira aprender, conhecimento vale muito. E eu falo muito sobre rebalanceamento de carteira no curso. Então, já está aberta as inscrições pra nossa terceira turma aí do método RQ em Dias. Vamos deixar o link na descrição também. Carol, eu quero entender mais sobre rebalanceamento de carteira, mais sobre investimentos. Tá aí, meu amor. Depende de você. Tá aí na descrição o link pra você vir participar, pra você estar comigo no método RQ em Dias. Certo, menino de ouro? Certa resposta. Está rápido hoje, hein? Certa resposta. Mas, afinal, a pergunta que todo mundo quer saber. Como é que fica o Bitcoin, Carol? O que os holders estão fazendo? Estão comprando? Estão vendendo? Como é que fica essa expectativa? Qual é o preço-alvo do Bitcoin? Coloca na tela, menino Diamond. O que a gente vê nesse gráfico, né? A gente vê aí a linha preço, que mostra o preço do Bitcoin. E tá mostrando o quê? O preço do Bitcoin caindo. E, enquanto isso, os holders estão fazendo o quê na linha verde? Estão comprando aos montes, gente. Então, olha aí. Tá no gráfico. Volta pra mim. O que a gente vê? O Bitcoin tá caindo. O valor dele tá caindo o preço. O que os holders estão fazendo, Catóti? Estão comprando. Porque assim, eles não vão fazer o movimento inverso, na minha visão, na visão de muitos. Então, gente, eu acho que sim, é o momento de você que fala, Carol, mas é a hora de comprar. Sim, vai comprando devagar, mas é o momento. Não vai comprar quando o Bitcoin tá batendo topo histórico. Que aí a pessoa se sente confiante. Ah, yes, agora eu vou comprar. Não. Vai devagarinho. Na hora que tá na queda, vai aportando devagar. Não é pra colocar todo o seu dinheiro lá, não, meu amor. Tá? Outro ponto importante, Catóti, que a gente tem que falar, é que segundo o modelo valuation Stock to Flow, que também é usado pra ouro, né? Pra avaliar ouro, pra avaliar o preço das commodities, o Bitcoin está barato. Se vocês não conhecem esse modelo, coloca na tela o escrito, Catóti, que é bonito, né? Stock to Flow. Eu vou te explicar um pouquinho agora. Mas antes de eu falar desse modelo, eu quero te falar uma coisa. É muito importante, meu amor. E você me pergunta e não tem problema nenhum. Carol, por onde você investe? Por onde eu devo investir? Enfim, eu, Carol, invisto pela Bitpreço. Por quê? Taxa zero pra você comprar Bitcoin. Outro detalhe, você consegue ver em tempo real o preço do Bitcoin em todas as exchanges pra ver onde tá mais barato. Porque a gente quer comprar mais barato, né, Catóti? Com certeza. E aí você tem ali todas as corretoras. E detalhe, o principal, taxa zero. Taxa zero. Isso faz uma diferença enorme pros investidores. Você vai comprar em taxa zero. Então coloca pra mim aqui, Catóti. Carol, mas eu não sei como é que eu invisto. Agora você sabe, meu amor. Você vai lá. Tá aí na descrição do vídeo o link pra você abrir a sua conta na corretora Bitpreço. Não tenha preguiça. Faz as coisas certinhas. Vai lá. Clica. Abre a conta digitalmente, gratuitamente. Então vai lá e abre a sua conta. Certo, meu amor? Já não tem mais preguiça. Não tá fácil, tá simples. Certo? Tá muito simples. Tá fácil, tá simples. E aí, menino de ouro, coloca esse gráfico. O que a gente pode ver nesse gráfico agora? O gráfico atual aí na linha vermelha é o preço atual do Bitcoin, que tá próximo aos 32 mil dólares. E na linha preta que tem aí, o preço real que ele vale hoje é de 67.326. Então, galera, o preço alvo hoje do Bitcoin é mais de 67 mil dólares. Que em reais seria o quê? Em torno de 343 mil reais, 903. E esse modelo, ele é muito aceito pelo pessoal aí da comunidade das criptos. E vocês podem acompanhar. A gente vai deixar aqui também pra você, meu amor, que gosta de saber mais sobre isso. Coloca na tela um Twitter, que olha só, é o Twitter aí do Plan B. Tá, gente? Tá aí. Esse Twitter fala bastante sobre isso, sobre criptomoedas. Agora, tem como a gente saber se o Bitcoin vai continuar subindo, se é certo? Esse modelo, ele é muito bem aceito. Mas, sempre funcionou. Mas é renda variável, meu amor. Então, pode subir? Pode. Pode descer? Pode. Agora, estudar, estudar e ter calma, paciência e visão de longo prazo. Tudo mostra que o Bitcoin está barato. Mas agora eu quero saber o seguinte. Você aí, você tá comprando o Bitcoin? Você tá parado? Tá esperando ver o que vai acontecer? Tá vendendo? O que você acha? O que você aí, meu amor, está fazendo? Tá bom? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber. Por hoje é só, menino de ouro? Por hoje é só. Tá aí na descrição do vídeo o link pra você abrir sua conta na Bitpreço. Fiquem com Deus, meus amores. Um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, começa a investir e até o próximo vídeo.